PIG NA STÓ DE PING PITCH UMA DIPA 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 Oi, oi, é oi, vídeo Iiii Morri, morri Vai, começou, começou de novo Vou ver nosso ping Barra, ping 267 É isso mesmo Meu Deus, mano, meu ping chegava em 2000 Ali, eu tô reclamando que agora tá em 200 É mesmo, é? Dantinho, cansa, ai, morri, ai, eu morri Então vamos aqui pro próximo mapa Gente, gente, eu morri Eu morri, gente Sério, eu morri Finalmente, começou mais um mapa Porque eu sou ruim e morro em todo Todo mundo morreu já Todo mundo morreu Eu morri Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí, se inscreve no canal Viu, viu, viu Viu, 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 viu Obrigado.